Fala galera, você quer fazer um estribo desse modo aqui galera? Esse modelo de estribo aqui, ele intercala melhor, tá bom? Olha como ele é virado, aqui o ferro vem e fica aqui galera E as dobras ficam dentro do concreto, vou lhe mostrar do jeito que você faz Sem estar enganchando, dando trabalho para puxar, presta atenção galera É simples demais, aqui eu tenho meu ferro, tá bom? Meu pedaço de ferro, agora aqui galera eu faço a primeira virada Essa primeira virada aqui, ó, virei bastante Essa primeira virada aqui galera, toda a bancada dá para fazer Só que se eu colocar aqui por trás, quando eu virar, vai apertar Na hora de tirar, vai trabalhar, então você tem que fazer a metragem Pegando aqui por dentro galera, ó Você cola aqui por dentro, tá bom? Segura e faz esta dobra aqui, ó, olha só Tá bom? Aqui o mesmo processo, eu não posso colocar aqui por fora Porque senão, quando eu for tirar o estribo, não vai querer sair É aqui por dentro também, tá bom? Coloquei, fiz a outra dobra galera Esse jeito aqui, fica bem top demais, fica top demais o estribo, tá bom? Fica o estribo bem, bem intercalado com a dobra dele dentro do concreto Olha só, aqui ó, você coloca aqui lá no gancho aqui, ó, por dentro Esse processo aqui galera, ó Coloquei aqui por dentro, agora aqui eu vou dar uma puxada Vai estar dobrando, levanta aqui um pouquinho esse lado aqui, ó E intercala aqui por dentro Agora eu vou tirar ele aqui e mostrar pra vocês se realmente ficou bom Simples assim galera, olha só como o estribo ficou do jeito certo, tá bom? Intercalado aqui, desse jeito aqui galera Olha só, essas duas dobras pra dentro do concreto, então fica 100%, tá bom? Se gostou, comenta e compartilha E aí E aí E aí